O Márcio Rocha tá lá em Brasília, deve estar um calor danado ouvindo eu falar isso daqui, tá com água na boca, né? Márcio, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos. Tudo beleza. Ô, Márcio, teve reunião ministerial em plena sexta-feira? Pois é, né, Ronaldinho? Isso de vez em quando acontece, né? Geralmente no Congresso Nacional a coisa é mais definida, né? Sexta-feira é dia de descanso, mas no Palácio do Planalto nem sempre. E aí hoje a gente teve uma reunião ministerial focada aí na área social do governo e quem falou depois dessa reunião, que acabou agora há pouco, tem cerca de 20 minutos mais ou menos, que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou algumas medidas, né? E a principal delas é que as prefeituras de todo o país têm até o próximo domingo para enviar os detalhes sobre obras que esses municípios vão precisar para o próximo ano de 2024. Essa construção e expansão dessas obras sociais estão atrelados, né? O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que foi relançado pelo governo nesses últimos meses, e entre os dados apresentados está o investimento de mais creches no Brasil, escolas em tempo integral e também ampliar o acesso ao serviço onontológico de todos os brasileiros, segundo o que falou Rui Costa. Essa fala, como eu disse, aconteceu depois dessa reunião ministerial, que começou por volta ali das 9 horas da manhã, depois o presidente Lula falou um pouquinho, né, durante a manhã, depois essa reunião foi fechada, durou até agora, e aí Rui Costa saiu para falar sobre esse encontro. E aí, segundo o Palácio do Planalto, os principais objetivos dessa reunião foram discutir essas pautas do governo para esse final de ano, também prestação de contas dos ministérios dessas áreas feitas até agora, né, feitas até agora, e também apresentação de perspectivas de como os ministérios devem fechar esse ano, né, o trabalho deles de 2023. E também, segundo o governo, a conversa civil para que os ministros apresentassem o balanço das medidas feitas, né, nesse ano, e as perspectivas para o ano que vem de como vai ser o próximo ano nessas áreas. A avaliação interna é que é um fechamento do ano dentro do planejado, que esse ano vai fechar, né, de acordo com o que foi planejado pelo governo, e além dos ministros, também esteve presente o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ao todo foram 12 ministros, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, em áreas como saúde, educação, trabalho e várias outras. A gente lembra também que essa é a segunda reunião ministerial que o presidente Lula fez nessas últimas semanas. Na sexta passada, a gente também teve uma reunião ministerial em que Lula se reuniu com os ministros que foram, que, das áreas que são ligadas à infraestrutura, justamente para receber essas atualizações de cada uma dessas áreas, né, de cada um desses ministérios, também para prestar contas em relação ao novo PAC, o Programa de Aceleração e Crescimento, que, como eu disse, foi anunciado nos últimos meses e o governo segue trabalhando. Por enquanto, né, a gente está na expectativa de outros ministros falarem depois dessa reunião, mas, por enquanto, agora a gente tem só a fala de Rui Costa, mas a gente segue acompanhando aqui em Brasília para saber e trazer todas as informações para você. Perfeito. Valeu, Márcio. Obrigado. Bom trabalho nessa sexta que resta aí para você, tá bom? Beleza, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.